Ora mais uma reportagem Não sei quantas toneladas é que este ponente poderá ter mas tem muitas toneladas Agora vamos ver como é possível O que possível é A gente é que não imagina como é possível Foi a Mãe Natureza que criou isto Não me caso dizer que é verdade Como é que a Mãe Natureza criou estes ponentes Uns em cima dos outros com tantas toneladas Como é possível Mas é verdade Aqui me encontro Virgil Loureiro Repórter Amador Para levar a todos os Meus amigos Como todos A grandiosidade Isto é A maravilha que isto tem Aqui no Eucarço de Santiago em Vila Grande Portanto estou prestes a terminar a reportagem Mas antes vou-vos mostrar uma coisa maravilhosa O sol As nuvens ali na Serra da Estrela Com o sol por cima Parece-se neve que está no ar As nuvens parecem de algodão Coisa maravilhosa Não podia deixar passar o ano de 2014 Sem mostrar a todos vós estas maravilhas Foi aqui em Pingueral da Granja Que eu nasci Foi aqui que eu fui criado E aqui vivi até aos 20 anos Depois segui a minha vida Fui de um outro rumo Andei por outras paragens Enfim segui a minha vida Mas nunca me esquece De vir aqui Mostrar a maravilha Que existe aqui No Caste de Santiago em Figueroa da Granja Então até já Mais um vídeo Ora bem aí está o Dito Penedo Grandíssimo Então temos outros não é Poderemos também Poderemos mostrar em outros Penedos grandíssimos não é Vários Penedos Grandíssimos